Agora é, Dica 22, a gente quer, Dica 22, não dá pra segurar. Quero dar algo de mim que eu possa ser útil a nossa cidade. Já fiz isso como vereador e deputado e posso fazer muito mais por a cidade. A novidade vem da gente. Esse é o nosso prefeito.